O crime aconteceu no dia 9 de agosto, esse ano, na Vila Operária. Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma casa. A senhora, deixa eu pegar o nome dela completo, Maria Aparecida Barbosa. Na época, uma das filhas era a principal suspeita de ter matado a própria mãe. A Polícia Civil realizou todo o trabalho investigativo e, nas últimas horas, investigadores da Divisão de Homicídios prenderam Aline Barbosa da Silva, de 39 anos. Ela tinha em seu desfavor um mandado de prisão preventiva. O laudo do IML apontou que a idosa foi morta vítima de asfixia. Colocaram ali algo no pescoço, na boca dela. Ela foi sufocada e morreu. O depoimento de uma criança de 7 anos, filha da suspeita e neta da vítima, foi de suma importância para a polícia esclarecer esse caso. Isso, é um caso brutal. Coloca o vídeo da chegada dela na delegacia. Nossa equipe estava lá. Vamos ver o que ela disse. Arrependida? Fala com a gente. Sabia que a perícia deu que ela morreu por asfixia? A própria mãe? Como que você fez para matar ela? Matar a própria mãe? Conta para a gente como é que foi. Matar a própria mãe? Agora fala para a gente. Para matar, você conseguiu. Agora está escondendo o rosto. Está aí, está aí. Ela não falou nada, mas falar o quê? Matou a mãe e disse que estava ostentando o dinheiro da mãe, sabe? Comprando coisas. Meu Deus do céu.